Você é feia É pobre, morar na rua é perigoso É para mim, morra, é para moitas Corra loucas Foi pro caralho 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 Quer um conselho, entra no banheiro, fecha bem a porta, tampa o vasculante e liga o carro. Eu fico pra caralho! Você é feia, é feia pra caralho. É feia pra caralho, é feia pra caralho. É pobre, mora na rua, é dirigente. Você é feia pra caralho, é feia pra caralho. Você é feia pra caralho, é feia pra caralho. Eu fico pra caralho! Eu fico pra caralho! Eu fico pra caralho! Eu fui pra caralho Eu fui pra caralho Você é feia É feia pra caralho É feia pra caralho É feia pra caralho